Música Olá, seja bem-vindo à disciplina de estudos gramaticais e sociolinguística. Sou a professora Araceli Covri e acompanharei você neste segundo semestre de 2015. Atuo no curso de letras da modalidade à distância do IFES desde 2012. Sou graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em Língua Portuguesa pela Universidade Católica de Minas Gerais. Na disciplina de estudos gramaticais e sociolinguística, você terá a oportunidade de refletir sobre língua, linguagem, concepções de gramática e suas implicações práticas no ensino de língua portuguesa. Você fará leitura sobre variação e mudança linguística. Verá que a língua sofre variações internas e externas. Terá a oportunidade de refletir sobre o preconceito linguístico. Sabemos que não falamos da mesma forma em todos os lugares. A língua por nós utilizada varia de acordo com a situação, com o contexto no qual nos encontramos, não é verdade? Assim, a proposta de nossa disciplina é analisar a língua em funcionamento, é perceber as variedades linguísticas presentes no português do Brasil. Para tanto, algumas teorias, alguns conceitos serão muito importantes para nossos estudos, tais como o que é língua, a língua como sistema heterogêneo e variável, as dimensões internas e externas da variação, a variação linguística e o ensino. Mas como vamos desenvolver esses tópicos em nossa disciplina? Bom, teremos 18 semanas de estudo. Algumas dessas semanas não terão atividades avaliativas. Você assistirá um vídeo ou fará a leitura de um texto ou ainda poderá concluir alguma atividade anterior. Leia com atenção a agenda da semana, pois ela será muito importante para a organização de suas tarefas. As atividades semanais são variadas. Você participará de fóruns, responderá alguns questionários, fará análise de sentenças, emitirá sua opinião sobre algumas ocorrências linguísticas. Essas atividades da plataforma somam 40 pontos. Os outros 60 pontos estão distribuídos em duas avaliações de 30 pontos cada. A primeira avaliação será presencial no polo. A segunda será um trabalho escrito que você começará a desenvolver na 15ª semana. Então vamos lá! Temos muito trabalho! Espero que ao final de nossa disciplina, as leituras de discussões promovidas contribuam para a sua formação profissional. Como você sabe, a sua disciplina, a sua rotina diária de estudos é fundamental para o sucesso. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o seu tutor. Façamos do nosso encontro virtual o mais real possível. Desejo a você sucesso nessa etapa que se inicia. Até breve!